É meu queridíssimo, estava eu perambulando pelos meus vídeos no canal, eis que me deparo com um vídeo Onde fazia muito tempo que eu não trazia essa série pro canal E eis que eu me deparo com uma coisa, uma conta a qual eu não lembrava Então se você gosta dos meus vídeos, dos meus conteúdos, deixa o like, mano Comentem aí qual que é o seu personagem favorito de One Piece, que eu quero saber aí E bom, meus amigos, tô aqui na minha conta secreta, mano Só que essa não é uma conta qualquer e eu já vou explicar logo logo porquê Vocês podem ver que ela é uma conta level 329 E essa conta, ela tem uma peculiaridade muito diferente Bom, primeiramente, eu tenho que falar pra vocês que eu não lembrava essa conta Eu tive que fazer algumas coisas pra poder, né, conseguir fazer as... Mano, eu vou até tentar mostrar aqui, ó Quer ver, ó Vamos ver se eu consigo mostrar, vamos ver, vamos ver, vamos ver Isso não mostra nada de... Ai, é que o negócio tá... Enfim, gente Ai! Não, não vou mostrar porque tem coisa importante aqui Senão depois vocês saquem a minha conta aí Vocês são os bichos maledeto Tô brincando, não são todo mundo que faz isso, não Mas, mano, basicamente Como eu tinha falado pros senhores, cara Essa daqui é uma conta com a qual eu não lembrava mais a senha Não lembrava mais nada Não sabia mais de nada E... Acabei... Nossa, eu tenho o trenó nela Eu tenho o trenó nela Olha isso Que conta... Mano, que conta é essa? Talvez quem acompanha o canal há um tempo já sabe do que eu estou falando E quem é novo provavelmente não sabe nada do que eu estou falando Essa aqui, gente É a minha conta de espadachim A qual eu criei um tempo atrás E eu falei Mano, por que eu estou fazendo uma série de espadachim Sendo que é só eu pegar as espadas na minha conta, hein? Foi isso Aí eu acabei desistindo da série Porque basicamente, né? E essa conta ficou Ficou aqui parada Ficou Pare! Até quando você vai mudar e mudar, minha... Tá, parei Bom, mas eu basicamente estou com essa conta aqui Tipo, tá aqui parada Mas, mano, o que vai mais te impressionar Não, não Eu já já vou te mostrar o porquê que eu posso dizer que eu sou burro, né, mano? Bom, vocês já vão entender isso melhor E eu estou indo aqui diretamente pro... Pro primeiro ou pro... Na verdade, tanto faz pra onde eu estou indo Não vai fazer muita diferença aqui, não Bom, mas... Essa conta, como eu disse pra vocês Ela tem um segredo ainda maior, né? Foi a conta que eu fiz Eu estava tentando fazer série de espadachim Desisti Não vou continuar Enfim E essa conta ficou aqui Parada Sabe? Tipo, existindo E... Depois de um tempo Eu lembrei e falei Poxa, mano, tem essa conta Só que... A pior parte não para por aí Ainda tem outra coisa que eu... Mano, eu vou te surpreender por isso E você vai deixar o like, mano Por três motivos Primeiramente Vamos lá Se eu pegar aqui E abrir o meu Black Lag Vocês vão ver que eu estou com 381 de maestria Só que isso não é o pior Tá vendo esse 2x aqui? Isso significa que eu tenho a Game Pass de dobro de maestria Eu tenho uma conta A qual eu não jogava mais Que tem o dobro de maestria Ok Além de ter essa conta E... Mano, só falta eu ter o dobro de money Tá, eu não tenho o dobro de money Ufa Porque se eu tivesse o dobro de money Eu ia falar Ah, aí também já está, né Ostentando demais Mas, ó Eu tenho o trenó Eu tenho o dobro de money Tá ligado? E, mano Eu sei que muita gente vai falar João, dá a conta para mim Gente, não pode Não pode Não posso fazer isso Desculpa 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 Não posso fazer isso Porque eu logo vou explicar para vocês O porquê eu não posso fazer isso Mas, além de tudo Que é o que eu tenho certeza Que vai deixar você Ainda mais impressionado Se eu vim aqui no inventário Isso daqui Isso daqui, rapaziada Eu tenho a Ioro Literalmente eu tenho uma conta level 328 A qual eu tenho a Ioro A Dark Blade A queridíssima espada que Você precisa pagar para ter ela E ela custa bagatela de 70 reais, mano Ai É Cara Eu tenho tudo isso nessa conta E Ela estava esquecida Eu tinha Eu não lembrava mais qual é ela E Assim Para conseguir recuperar ela Foi um rolê Mas eu consegui Parecia um hacker, assim Profissional Nossa senhora Coisa louca Mas, pelo menos Eu consegui, cara E eu estou aqui com a minha Dark Blade Estou com a minha conta Motivos de infinitas felicidades, mano Por que eu iria ficar triste Se eu tenho tudo isso Então, mano Ó Eu já fiz até o Ó Fiz até Ah, fiz até a Missão Zona Nossa, negócio da hora, hein Vamos girar aqui Vamos girar Mano Se hoje for meu dia de sorte Vai até vir um frutão da hora, hein Nossa Fruta da mola Me deu até Diaréia Tô brincando Nossa senhora Nossa Poderoso demais, mano Ó Toma Nossa Eita Não pegou ali no Mokey Mokey Cara, mas eu tô muito poderoso, véi Eu tô muito poderoso Nossa senhora, mano Bom Eu vou parar De continuar batendo nos macacos Porque é o seguinte Já Que eu descobri Que essa conta está aqui parada Já que eu descobri Qual essa conta Tá aqui Inexistente Eu pensei em fazer o seguinte O que vocês acham De eu fazer um Teste social Ai ai O que vocês acham De eu fazer uma brincadeira Upando essa conta Até o level máximo Usando a Ioro, né Ela tá 329 Não seria muito apelação Se vocês quiserem Eu ainda posso pegar uma outra conta Começar do espadachim do zero E pegar a level 2 de 300 E... Ou eu pego tudo Com a Ioro aqui E vambora, mano Porque, cara É... Eu nem lembrava De verdade mesmo Que eu tava Tanto que tipo Eu pei até um pouquinho A Flame aqui Mas eu acho Que ela não tem ponto Em... Em... Nossa, pior que... Pera Olha que gracinha Eu pei os três bonitinhos Ah, é porque não tem como É verdade É... Senão eu fico sem estamina É verdade Nossa, eu tenho que upar tudo Meio que bonitinho Porque senão eu fico sem vida Eu fico... Nossa É complicado Isso que é a parte mais chata De você tá upando espadachim Né? Porque você tem que equilibrar ali Senão se você acabar colocando Tipo mais em um E menos em outro Isso te complica Porque o corpo a corpo Quando você tá com o corpo a corpo Você precisa upar o corpo a corpo Pra ter energia E você precisa upar a defesa Pra ter vida E aí fica nessa, né? Tipo... Pô... Ou você escolhe fruta Ou você escolhe espada E pra eu poder dar dano com espada Eu tenho que... Né? É... Upar espada E daí fica nessa E, mano Mas, cara Dá pra acreditar em tudo isso, mano Meu Deus Quando eu consegui recuperar a minha conta Pra mim Foi uma extrema felicidade Então eu estava... Nossa, deixa eu ver Eu tenho aqui, né? Nossa, olha Meu Deus Sensacional E além de tudo, mano Pra dar o combo perfeito Eu ainda tô de... De mink, mano Não Eu não sei A sorte que eu tava no dia Que eu queria essa conta, mano Porque, pelo amor de Deus Então, assim Basicamente era isso Que eu estava pensando, né, mano E, cara Olha A Dark Blade É uma coisa que a gente Não se vê todo dia, né, mano Não é um negócio que, tipo Tá ali Estampado na nossa cara Não, mano É um negócio, assim Mas, né E tem muita coisa Ainda com a Dark Blade Até porque eu tenho ela Na minha conta principal Mas eu não uso muito Até porque eu não sou espadachinha Eu comprei ela Porque muita gente Falou pra mim comprar Que era pra mim testar E etc E tals E eu queria ver, tipo Pegando total de maestria Eu sei que tem mais coisas Pra poder fazer com ela Eu sei que tem a Ioro V2 Eu sei que tem a skin branca da Ioro Então eu queria poder fazer tudo Ver se a gente conseguia Fazer isso tudo Pando até o level máximo E, realmente, eu senti na pele, né Pra ver o que seria Então, eu acho que, realmente Talvez eu faria isso E eu gosto bastante da ideia Eu queria saber de vocês O que vocês acham? Se eu devo criar uma outra conta E pegar ali o level 300 Pra daí poder pegar Essa ou já começo Dessa e já Já que se exploda Explica a situação, né Porque a gente é filho de Deus, mano Não vou desperdiçar aqui A minha Dark Blade E tem gente que vai falar Ah, João, me dá a Dark Blade Gente, não posso dar a Dark Blade Porque a Dark Blade Pra você dar uma Game Pass É... Não tem como dar uma Game Pass Que já tá equipada na conta Entendeu? E além de tudo Eu dei essa Game Pass de presente Tipo, onde eu entrei na minha conta A minha conta que tem os Robux E acabei passando pra essa Então, tipo assim Além de tudo Ela já tá equipada na minha conta Não tem como Pra eu dar uma Game Pass Ou alguma coisa pra outra pessoa Eu tenho que comprar essa Game Pass Como opção pra ela ir pro meu inventário Pra eu poder Arrochar ela pra pessoa Se é que você me entende Então, tipo assim Né? Não Não tem como eu lançar assim Então, mano Vamos Eu acho que é isso Eu acho que a minha decisão Está tomada E, cara Surpreendente, mano Surpreendente Eu fui lembrar disso hoje Literalmente hoje Estava ali perambulando Olhando pra pontei Encontrei, cara Encontrei Fiquei bem feliz Eu só tinha que mudar o visu, né, mano Esse visu aqui tá, né É, mas isso aí, né Mais pra frente Bom É isso, gente É Eu encontrei A minha conta secreta Que tinha uma em ouro E, mano Nem lembrava, cara Meu Deus do céu Imagina se eu não lembro disso Meu pai amado Que desperdício Estaria ali Meu tesourinho Jogado Abandonado Largado as traças Como se fosse nada Mas, ó Agora O Tinho está aqui, ó Botando forte com você Bom, meus amigos É isso Espero que tenham gostado Deixa aquele like Fortalece Tamo junto E tchau